Oi, tudo bem? Eu sou a Manuela Dávila e quero conversar contigo sobre a alta dos preços dos combustíveis. Desde que foi adotada, a atual política de preços da Petrobras é a responsável pelo aumento exorbitante nos preços dos combustíveis praticados aos consumidores e também pelos super lucros pagos aos acionistas privados da empresa no período de novembro de 2016 a março de 2022. O reajuste, você sabe, da gasolina comum, mais de 101%, do óleo diesel, mais de 98%, do gás liquefeito de petróleo, o reajuste foi mais de 100%. O mega aumento dos preços dos combustíveis causa efeitos danosos aos interesses da coletividade, pois impacta diretamente o orçamento das famílias brasileiras, eleva o custo do frete e do transporte público e pressiona os índices de inflação, rebaixando ainda mais o poder de compra da maioria da população. Por outro lado, nesse mesmo período, a Petrobras registrou os maiores lucros e pagamentos de dividendos aos acionistas da história. Só no ano de 2021 foram 63 bilhões de reais distribuídos em dividendos. Destes, o governo federal e o BNDES receberam mais de 23 bi e o restante foi pago aos acionistas privados. É bom saber que a maior parte desses acionistas privados são fundos estrangeiros, o equivalente a 25 bi, e 14 bi para acionistas brasileiros. É bom lembrar que o pagamento de dividendos no Brasil é isento de imposto. Segundo o levantamento do professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Costa Pinto, Em 2021, a Petrobras teve um desempenho financeiro muito superior às demais petroleiras internacionais. Enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido médio das petroleiras foi de 5,4, o da Petrobras alcançou 36%, mais de sete vezes superior às demais empresas. Ocorre que esse aumento expressivo na geração de caixa e distribuição de lucros da empresa não guarda proporção com a ampliação do volume de venda de combustíveis. Dois fatores explicam a situação. Primeiro, a adoção da paridade de preços de importação, ou seja, mesmo o Brasil sendo alto o suficiente na produção de petróleo e mais de 80% do combustível que abastece o mercado interno sendo produzido aqui, o consumidor brasileiro paga o preço negociado no mercado internacional, e não o custo da produção local. E a segunda razão é a redução dos custos de extração do petróleo, dado que os campos de pré-sal, a ampla maioria explorados pela Petrobras, estão hoje entre os mais produtivos do mundo. Ao contrário do que dizem uma parte dos economistas que são interessados em proteger os super lucros dos donos do dinheiro, o petróleo não é uma simples commodity, e o preço do barril do mercado internacional não é determinado pelos seus custos de produção. Uma das principais variáveis na definição da formação do preço do barril do petróleo no mercado internacional é eminentemente política, como pode ser constatada agora na recente alta da cotação provocada pelos conflitos militares na Ucrânia e pelas sanções comerciais impostas à Rússia, maior exportadora de petróleo do mundo. No Brasil, de acordo com a nossa Constituição, no artigo 20, inciso 9, os recursos minerais, inclusive o petróleo, são bens da União e devem ser utilizados em benefício da coletividade. Além disso, a Lei nº 9.847, de outubro de 1999, define expressamente que o abastecimento nacional de combustíveis é considerado um serviço de utilidade pública. A Petrobras foi construída como uma empresa integrada verticalmente. Atuou durante a maior parte da sua existência do poço ao posto, permitindo abastecer o mercado interno com preços mais baixos do que os praticados no mercado internacional. Ainda assim, não perdeu sua capacidade de geração de caixa para fazer frente aos seus compromissos. Pioneira na exploração de petróleo em águas marinhas, foi a partir das suas pesquisas e utilizando sua própria tecnologia, que a empresa encontrou e perfurou o primeiro poço de petróleo em águas rasas no Brasil em 68, até chegar ao descobrimento das jazidas do pré-sal, a maior descoberta de novas reservas do mundo nos últimos 30 anos, em 2007, a mais de 7 mil metros de profundidade em águas ultra profundas. De acordo com dados divulgados pela empresa de pesquisa energética, no ano de 2019, o Brasil importou apenas 10,8% da demanda das refinarias brasileiras. Essa importação é necessária para ajustar um mix de petróleo para a produção de óleos básicos e lubrificantes e também descombustíveis. Ou seja, quase 90% do petróleo consumido no Brasil naquele ano foi produzido e refinado aqui no país. Ao destinar volumes significativos e crescentes de petróleo cru para a exportação, o Brasil não tem utilizado as reservas de petróleo do pré-sal para promover o desenvolvimento das suas forças produtivas. Ao exportar o petróleo cru e praticar no mercado terno a PPI para a fixação dos preços, a Petrobras viabilizou o forte aumento das importações de derivados, construindo um modelo avesso ao interesse do país. Afinal, se exporta um produto de menor valor agregado e se importa aqueles de maior valor agregado, ou seja, os derivados. A política de maximização do lucro no curto prazo, efetuada atualmente pela Petrobras, lançando mão da paridade de preços internacional, não encontra amparo legal. A Lei das Sociedades Anônimas, de 15 de novembro de 1976, se aplica à sociedade de economia mista, desde que seja preservado o interesse público que justifica a sua criação e atuação. A garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, de que dispõe o artigo 177 da Constituição Federal, é o objetivo primordial da Petrobras e atende ao interesse público. O Brasil deve optar pelo uso do seu petróleo, agregar valor a ele e desestimular sua exportação em estado cru. A renda do petróleo deve estar direcionada para entender os interesses da coletividade. É preciso agregar valor ao petróleo com refino, a indústria petroquímica e o desenvolvimento de tecnologias e infraestrutura das energias renováveis. O uso do petróleo de forma planejada e em benefício público tem um efeito multiplicador de vantagens ao mercado interno, tanto na geração de novas receitas fiscais, quanto na oferta de empregos de qualidade e boa remuneração. O acesso à energia barata e de qualidade é um fator determinante no aumento da produtividade do trabalho, na valorização do mercado interno e na promoção efetiva do interesse público. Quais são as medidas emergenciais para enfrentar o atual choque de preços? A primeira, estabelecer uma contribuição temporária sobre renda petrolífera, como meio para financiar programas focais e emergenciais de subsídios. A segunda, criar um programa de subsídio do gás de cozinha para famílias de baixa renda, financiado pela taxação temporária dos superlucros da renda petrolífera. Subsidiar as tarifas de transporte público e frete de alimentos, também a partir das receitas obtidas com a taxação sobre a renda petrolífera. A quarta proposta é o fim do PPI, preço de paridade de importação, e aprovação do PLN 3943-2021, de autoria do deputado do PCdoB, Daniel Almeida. A proposta adota um imposto sobre exportação de petróleo, cujo objetivo central é financiar um fundo de estabilização dos preços dos derivados do petróleo no mercado interno. A composição do preço levaria em conta os custos domésticos de produção e a manutenção de uma taxa de rentabilidade adequada às empresas atuantes no setor. O povo brasileiro não aguenta mais o valor dos combustíveis. Essas são algumas propostas para nós enfrentarmos a alta de preços do combustível, do diesel, do gás de cozinha. É possível fazer.